Deus te ama infinitamente. E sabe que se só restasse você aqui no mundo, Ele te amaria com a mesma intensidade? Pois é, ou seja, Deus te ama já infinitamente hoje. Não tem um amor dividido com outras pessoas, mas é um amor pleno. E o amor de Deus já deve ser o suficiente, o bastante, para alegrar o nosso dia. Basta que nós sintamos este amor. Só o amor de Deus nos basta. Então, que você possa hoje acolher este amor, viver aí no seu dia a dia, e corresponder com a sua vida, com as suas atitudes, este grande amor de Deus por você. Então, vamos acompanhar o vídeo com muita atenção. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos, então, agora acompanhar o Salmo do dia de hoje, e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do 2º Livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe, Aqui estamos. Somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron na presença do Senhor. E eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 121. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor! Que alegria quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor! E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor! Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor! A segunda leitura de hoje, a leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 20. Irmãos, com alegria, dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você gostou desta reflexão? Então, eu peço a sua ajuda curtindo o vídeo, comentando, deixando o seu amém, seus pedidos de oração. Estamos diariamente rezando por você, que é que acompanha o canal, que coloca os seus pedidos, as suas intenções. E na tela, clicando aqui no logo do canal Parábolas de Fé, você se inscreve e ativa o sininho. Você que já é um inscrito, o nosso muito obrigado. E deixe também aqui no final do vídeo mais uma sugestão aqui na tela, mais um vídeo para você clicar e acompanhar aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Salve, Marima Pulada! Amém.